Estou dando aula numa escola, aí eu escuto um garoto cantar. Se entrega, Corisco, eu não me entrego, não. Onde é que você escuteu essa música? Eu escutei essa música no Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você assistiu o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro? Isso eu estou falando de volta do ano 2000. O moleque falou não só assistir o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, como o de Deus de Árvore na Terra do Sol, Terra Entrante. O cara, o moleque, sabia uma enormidade de cinema. Começou a me dar fita, me dar filme, análises de filme. Ele começou a me ensinar cinema. E era um porcaria em matemática. Ele era muito ruim. Aí no conselho de classe eu chamei a atenção, das duas, uma. Ou a gente convida esse garoto para terminar o ensino médio em outra escola, propõe, chama o pai e conversa, ou nós vamos ter que avaliar esse garoto de forma diferente. Por quê? Esse garoto não vai fazer nada com equações polinomiais. O futuro dele já está definido no cinema.